Governo do Estado do Pará Governo do Estado do Pará Governo do Estado do Pará Não vai embora, amor Não vai embora, não vai embora Ai, 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 amor Ai, 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 amor Ah, perdoa-me Não, 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 não vou viver Eu te juro que perdi toda razão E só peço seu perdão por meu engano Tudo isso em minha vida é um cavalo eterno Vou pensar em toda a sua volta do amor Viver entre guerras Condenado e abandonado o coração Esperando que um dia volte nele Segue tudo isso Foi uma besteira E aprendi que a solidão castiga Olha, não está, já que eu sou Pai perdido Eu me lembro dos teus lábios da verdade Enquanto atrás De amor passa e pisaneiro Não posso te querer mais Nunca é mais Não somos nós Eu sou como por causa de vaidade E não fique só Quando você não dá Porque eu era só tu e te entregava Mas alguém mais quer do amor Não, não, não Como vou viver Não, 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 não Como vou viver Eu sou como por causa de vaidade Eu sou como por causa de vaidade Eu sou como por causa de vaidade Eu não sei por onde começar Meu diário o tempo não quer passar Adorquecendo O você me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito Por você Eu sei E nunca mais Eu consegui te esquecer Eu juro Nunca mais Vou me apaixonar Eu vou rindo de amor Estou sofrendo Eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar Vem cá minha vida, preciso te ter Perdoa se te ver sofrer Não quero um tronquinho, eu só quero você Meu amor, vem, vem, vem me ame Lembro do teu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu mande, lembro de você Ai, não consigo te esquecer meu bem Sei que te perdi e eu te passo perdão Meu amor, eu já aguento essa guerra Com teu pai, estou vivendo infeliz Me acusa de bastante, não menti que era perfeita E com você me envolvi Sei que da forma que ganho dinheiro Não é legal, não importa se quero E eu só vivo pra ti Ai, não vai te ajudar, amor vai fracassar É o que pensa, não ia ser por ti Te amo, Pedro, por favor, pois nem mexe com o nosso amor Entendo a vida, acho um promisso, eu vou cumprir Meu amor, não imagina achando eu Estou por perto e alguém fala mal de ti Se não és meu destino Mas quem sabe com você eu posso até seguir assim Pois o que eu sinto é legal, não importa Papai, quem me entende acontece As coisas eu também vivo para ti Se eu quero o coração, o que quero é que o amor Estou de um lado que me importa, é só tu Então quando eu deixo a vida, ó liberdade plena Pegar a vez, ó liberdade de sofrer Na, 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 na A tua decisão está tomada Te vais a outro lugar Quem sabe onde irás E com quem estarás depois de mim E de repente sem pensar Tu te vais daqui Sabendo bem E não poderei viver Se não estás aqui junto a mim Se tu te vais Sai baixo e fico aqui A ponto de morrer A oberança, a distância E eu sozinho aqui Se te vais de mim Se tu te vais Se tu te vais A vida não será do que eu que antes fui Te juro que feliz jamais Se eu vou ser Se te vais de mim Se tu te vais de mim Se te vais Se tu te vais Meu amor de mim Eu não serei feliz Se tu te vais 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 Meu amor de mim Eu não serei feliz Não, não Se tu te vais de mim Oh, oh Governo do Estado do Pará e Fundação Cultura do Pará Vamos de música! Vamos de música! Vamos de música! Volta, vem me ver Governo do Estado do Pará, Fundação Cultura do Pará Use máscara, álcool em gel e evite aglomeração Vamos de música! Temos um sonho perdido Lindas promessas eu fiz Para a vida acender o amor E seguir será mais Do que o próprio infinito Volta, vem! 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 Volta Que somou por ti E uma música linda Tocava toda para ti Volare, oh, oh Cantare, oh, oh, oh Negro, negrinha, linda Me disse que o sonho é azul Bora, meu filho! Volare, oh, oh Cantare, oh, oh, oh Negro, negrinha, linda Me disse que o sonho é azul Negro, negrinha, linda Me disse que o sonho é azul O calor penetrar Lambado te iluminar A canção nos levar No caminho do sol E o sol nos levar Pelas águas do mar E essas ondas dourar Um pedaço de nó O calor vai sentir Lambado te colorir Tua força sair Na certeza de ser Te poder dividir Te poder melhorar Lambado chegou No momento de amar Venha pra dançar Dançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar E deixa a hora passar Vazar Vem! Venha pra dançar E passar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar É a sua mão O seu amor E o seu amor É a sua mão O seu amor E o seu amor Me dê a sua mão Me dê a sua mão Ai, morena, segura a mola E hoje eu tinha Me faz relaxar Esquecer dessa coisa parceira Desse jeito não se ensinar É, mexe, morena, você Na lambada me faz Dançando lambada Dançando lambada Eu vou dançando lambada Eu vou dançar Eu vou dançando lambada Eu vou dançar 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 Eu quero ficar com você Não quero ser tua paixão Tudo só você não vê Pagou mal o meu coração Eu quero ficar com você, se tua paixão Pagou o meu coração, Dudu Dudu, ai meu Dudu Dudu, ai meu Dudu Dudu, ai meu Dudu Um amor assim como o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu tinha Eu sei que ninguém vai te amar Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu tinha Ninguém vai te amar, Dudu Dudu, ai meu Dudu Dudu, ai meu Dudu Dudu, ai meu Dudu Dudu, ai meu Dudu Governo do Estado do Pará Fundação Cultural do Pará Use máscara, álcool em gel E evite aglomeração Bora! Vem lá! Vem lá! Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desfezou meu coração Veja só que bombe eu fui Querer te conquistar Assim não dá Assim não dá O amor, o amor só é amor Quando os dois corações Him nem um só coração O amor, o amor Só o amor Quando os dois corações Him nem um só coração O só coração O só coração Vem embora Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora Quero você amor, amo você Uhul O nome dela é Michelle Amador e você pode aplaudir muito aí em casa Essa diva paraense, essa cantora fenomenal Que a brilhantou com certeza o show aí na sua casa A sua sala é o palco Espero que vocês tenham curtido É o salão, na verdade, eles curtiram É o salão, o palco é a tela da TV, do computador, do celular E você é o convidado mais que especial a estar curtindo a Michelle e todos os artistas paraenses que estão passando aí na sua telinha Michelle, que show Obrigada, meu amor Você gostou? Muito Obrigada O povo em casa gostou também, com certeza Obrigada Rede social, Michelle Michelle Amador com DH, Instagram, Facebook também Lá está o número de contato, querendo levar essa banda para o seu evento Agora a gente está voltando devagar Aliás, agradecer o Governo do Estado do Pará e a Fundação Cultural do Pará pela oportunidade Que tem dado aos artistas para a gente estar voltando agora E não esqueça, use máscara, álcool em gel e evite aglomerações O recado está dado Ela falou da máscara, do álcool em gel, do distanciamento Tudo isso é essencial nesse momento ainda de pandemia Faça a sua parte, o Governo do Estado e a Fundação Cultural do Pará estão trabalhando Dando oportunidade desses artistas voltarem ao palco e o melhor Diretamente para a sua casa Cultura Reinvenção Digital Legenda Adriana Zanotto